Gael Carpini foi uma das revelações da temporada como treinador, finalista do Paulistão 2023 com a Agua Santa e agora uma campanha de recuperação histórica com o Juventude, com o clube na vice-lanterna e conseguiu acesso à Série A de 2024. Hoje vamos explicar como é que joga a equipe gaúcha e as principais bases táticas do treinador. A saída de bola do Juventude era uma saída mais sustentada. O que isso significa? Pelo menos todos os defensores, os quatro defensores e dois a três meio-campistas. Então todos estavam em próprio campo, sempre próximos para vários motivos. Um deles ter a opção do passe curto, mas também como opção atrair o adversário para o próprio campo e a gente vai explicar os motivos disso. Em outros momentos, quando o adversário nem pressionava tanto assim, você podia ter um volante próximo, o goleiro servindo como essa referência para iniciar as jogadas de ataque e então a circulação que ia muito pelos lados do campo. A circulação de bola do Juventude não era uma circulação por dentro, uma circulação para o lado. Mas essa saída de bola sustentada, já como intuito, atraía o adversário. O adversário ia pressionar o Juventude, seja em casa ou fora. E a equipe do Thiago Carpini, ela tinha como ideia, atrai e em dois toques tenta sair dessa pressão. Veja que com um passe você quebra quatro jogadores da marcação e ainda tem essa segunda linha que vai estar pressionando e aí você consegue em passe em profundidade, encontrar o ponta e o atacante mais adiantado para sair desse tipo de pressão. Era assim que o time do Juventude construía os seus ataques e se organizava. Esperava o adversário se postar no seu campo, óbvio que é um jogo em casa, no Alfredo Giacone, mas tem seis jogadores da equipe do CRB marcando alto, marcando lá em cima. E aí o que o Juventude faz? Sai pelo lado, passes verticais, na maioria das vezes, buscando o ponta e aí o ponta podendo receber. E aí as vezes ele sobra a falta, as vezes ele consegue dar prosseguimento a esse tipo de jogada. Como base, e se você estiver gostando desse vídeo, aproveita para deixar aquele like e dizer para a gente o que você acha do Thiago Carpini, o time podia dar sim lançamentos longos, não era um problema, mas o grande foco aí era ganhar essa segunda bola. Não necessariamente acertar esse primeiro passe, mas ganhar essa disputa e aí o passe inverter o lado, trocar de corredor. Esse é um princípio tático que o Carpini não abriu mão ao longo de toda a temporada, e principalmente nessa equipe do Juventude. O time começa construindo de um lado, o primeiro volante ele é um cara muito ativo para isso, ele vai estar sempre próximo para receber, se é o cara que inverte a jogada, então ele recebe, próximo, se não tiver marcado e conseguir girar rápido, ele já vai fazer esse movimento, inverte a jogada para o lado oposto. Sempre buscando, seja o lateral ou ponta, que está ao lado oposto da jogada para ganhar campo e impedir o adversário de conseguir ter essa vantagem em fase defensiva. Por exemplo, nesse lance você tem a construção, vai atacando, e aí a jogada vem pelo lado direito primeiramente, passe por dentro, dois jogadores bem abertos, tem o Reginaldo por um lado, aí dependendo de qual era o ponta do lado oposto, você tem aí uma linha com cinco jogadores em campo rival, já próximo da grande área, mas o objetivo é invertendo a jogada. E o adversário, veja que a linha de quatro da defesa, ela está fechando o lado direito, mas esquece o lado oposto, esquece o lado esquerdo, e é aí que o Juventude ataca, buscando essa finalização ou a jogada de um contra um. Esse gol exemplifica muito desse tipo de lance. Sai por fora, vem o passe para o lateral, o lateral encontra o jogador por dentro. Aí esse jogador, ele tem a missão de inverter a jogada, vejam que tem muita gente para o lado direito, você tem cinco jogadores aqui desse lado, mas o outro volante ali que está próximo, só tem um jogador do lado oposto, que é justamente o ponto para essa jogada de um contra um. É esse o objetivo, seja com passe ou seja uma condução de bola mais longa do volante para atrair toda a marcação do adversário, passe em profundidade, chega no gol adversário, e aí já tem a finalização do gol marcado. Então, é um time que dentro desse modelo de ataque, quer chegar o gol adversário o mais rápido possível, não prioriza ter a aposta de bola. Recuperou, já transita rapidamente, inverte para o lado, e aí você tem jogada de um contra um, nesse caso aí você tem a variação, poder ter o apoio do centroavante, ele faz o pivô, jogador chegando para finalizar, mas o time de maneira geral ataca a partir dessas inversões rápidas e essas trocas de corredor. Defendendo, e eu ainda quero falar da fase defensiva, mas também das bolas paradas, muito importante para o time. Defendendo, com 4-4-2 base, com muita pressão por dentro também. Os dois volantes, eles eram muito agressivos na marcação, eles saiam bastante para pressionar, e a partir do momento que você pressionava, chegava ao ataque. Aqui, por exemplo, com 5 jogadores contra 5 jogadores do adversário. Então, recuperou, tenta atacar o mais rápido possível para buscar essa finalização. Defende de maneira geral nesse 4-4-2, num bloco médio, não ficava pressionando lá em cima, mesmo nos jogos em casa, mas a ideia era sempre pressionar o setor da bola. Então, dessa dupla adiantada, vai fechando um fecha o passe de retorno para o zagueiro, e o outro fecha o passe para o volante. E aí você consegue criar essa zona de pressão, porque o ponta sobe, o meio campista sobe, e aí você induz o adversário ou ao passe para trás, ou a esse lançamento longo, porque não tem nenhuma opção de passe curto. E aí o time geralmente ganhava na agressividade nessa bola mais longa. Os gols eram assim também, né? Quando resolvia, principalmente fora de casa, pressionar muito bem e recuperar e atacar. Vejam, lateral, ele sobe, a marcação em cima do ponta, bem agressivo, passando do meio campo, e aí você cria esse quadrado ali no setor da bola para pressionar. Pressionou o adversário, no que recupera, em poucos toques, nesse caso o Nenê, finalização de média distância, e aí tem o gol marcado. Pressão por dentro, o jogo decisivo contra o Ceará, com um a menos, não abdicava dessa pressão forte. Claro que também prestava do resultado, mas não abdicou dessa pressão forte por dentro. Quando a bola entrava naquele setor, o time ia recuperar, acelerar e criava um 3 contra 2. Um 3 contra 2, quando você tem um a menos, inclusive, é bem destacado. E aí o time fazendo o gol, o gol que garantiu, foi esse gol justamente, o 2 a 1, contra a equipe do Ceará. Agora, bolas paradas, a gente tem que falar, porque tem destaques importantes nesse sentido. Quando é bola parada lateral, geralmente o cruzamento vem, na segunda trave, cruzamento mais aberto, bola mais longa, indo para a segunda trave, e o jogador conseguindo a cabeçada, e conseguindo vencer esse tipo de duelo. Em escanteios, aí podia ser o jogador atacar a primeira trave, se movimentar nessa primeira trave, principalmente quando era o Nenê cobrando daquele lado, o canhoto pelo lado esquerdo, principalmente. Por quê? Em bolas paradas mais uma vez, jogo contra o Sport, que o time foi muito bem nesse quesito, Nenê, bola na segunda trave, o time ganhando muito essas disputas, de segunda trave, o Nenê, obviamente, foi um cara muito importante, nesse sentido, sete gols e sete assistências, na série B, mas cruzamentos que podiam variar, entre primeira e segunda trave, principalmente nas bolas paradas, foram uma força, dessa equipe do Juventude, ao longo da temporada, e da equipe do Thiago Carpino. Se você gosta de análise tática, siga aqui no canal, na nossa playlist, com análises de todos os times da série A, do Campeonato Brasileiro. do Campeonato Brasileiro, Obrigado.